O lançamento do sócio, sempre torcedor. Pedir pro Luiz colocar aquele último DVD, Luiz, e agradecer também o empenho e a colaboração do Bruno, que foi o cara que virou algumas noites, madrugadas e finais de semana pra conseguir editar o nosso vídeo. O Paranista não se entrega nunca, não desiste que o tempo todo vai chegar no que a gente quer. O Paranista não se entrega nunca, não desiste que o tempo todo vai chegar no que a gente quer. O Paranista de verdade é que ele está sempre no estádio, sempre apoiando e é sempre torcedor. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL